Qual a diferença entre chope e cerveja? Hã? Sabe não? Sabe não? Eu vou contar pra vocês. Ô produção, chama a vinheta! Salve, salve, senhoras e senhores! Você está na Black House Beer. Seja todos bem-vindos. Eu sou Marcos Câmara. E hoje o nosso vídeo é pra falar um assunto polêmico, uma dúvida cruel que acompanha a humanidade desde o começo dos tempos. Qual a diferença, senhoras e senhores, entre chope e cerveja? Eu até peguei a caneca do Clube Cerveja pra nós. Não dá pra ver não, né? Os reflexos. Clube Cerveja pra nós, Marcos Câmara. Olha essa cerveja aqui, ó. É uma cerveja da quinta da degustação, que vai rolar na quinta. Não vou falar qual que é ela não, mas se vocês quiserem pôr aí nos comentários, o que é que vocês acham com essa cerveja aí? É uma cerveja famosinha aí, hein? Vai ser na quinta da degustação. Agora nós vamos falar diferença entre chope e cerveja. Quais as diferenças? Porra! Eles falam que o chope não é pasteurizado. E a cerveja é pasteurizada. É pasteurizada. Será? Eles falam que chope é o que tá no barril. E a cerveja tá nas garrafas. Então o chope tá no barril, é pasteurizado. Não é pasteurizado, tá no barril. E a cerveja que tá na garrafa é pasteurizada. E não está no barril, lógico. Será que é isso? Pô, cara. Eu vou falar pra vocês. Sabe qual a diferença entre chope e cerveja? Não existe. Não tem diferença porque não existe chope. Só existe cerveja. Vão parar com essa zorra. Não existe chope. Chope não existe. Só existe cerveja. É cerveja no barril. É cerveja na garrafa. Ah, mas o chope não é pasteurizado. Mentira. Vocês acreditam mesmo nisso? Já foi num restaurante, numa lanchonete, numa cervejaria e pediu um chope Brahma? Você já viu um chope Brahma? Cara, ele serve um chope Brahma pra você numa taça. É mais claro que isso aqui, cara. E essa aqui é pasteurizada e clarificada, hein? Você já viu o chope Brahma que você pega na lanchonete, no bar? Qualquer chope, cara, que você pega, vem tudo clarificado, pasteurizado. Existe, a maioria dos chopes estão pasteurizados, cara. Das grandes indústrias, pasteurizados. Do mesmo jeito que tem cervejas em garrafas, a Vals Lagoinha, por exemplo. E a Enzembar, um filtro de... A Vals Lagoinha não é pasteurizada, não é filtrada. E nem por isso ela é chope. Tá na garrafa. Não é pasteurizada nem filtrada. E chope, tem um punhado pasteurizado por aí, filtrado, cara. Você compra o chope. Tá claro como dia. Então, não é isso. Então, por que, de onde que veio isso, chope? De onde que veio essa ideia de chope? Só no Brasil. Eu não posso falar só no Brasil, que seria ousadia. É um dos poucos países do mundo que existe esse termo chope pra cerveja. Não existe isso. É cerveja. Na torneira. É que... Você vai numa cervejaria, tem 15 torneiras lá. Ipas, Apas, Sowers, King Eils. É tudo cerveja. Você não fala assim, me dá um chope Ipa. Não. É cerveja. Só que tá servido numa torneira e a outra tá na garrafa. Mas por que que surgiu isso? Isso surgiu no Brasil devido aos intercâmbios que eram feitos com os alemães nas cervejarias, as primeiras cervejarias brasileiras. Os alemães vieram, que é o lance de intercâmbio, né, cara? Vem dar curso, trocar ideia. E no final do expediente, os alemães pediam chope. Chope. Eu não sei a pronúncia, tá, gente? Porque é uma palavra alemã e eu não sou alemão, né, cara? Eu falo mal, mal o português. Mas era uma palavra parecida a chope. 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 Se eu achar a palavra, eu vou escrever aqui no rodapé. Chope. Que não tem nada a ver com a cerveja. Essa palavra tem a ver com a medida, o volume do líquido. É algo próximo de 500 ml. Então os alemães pediam chope, que era uma caneca de 500 ml de cerveja. Entendeu? Aí, os brasileiros ouviam aquilo e o chope virou chope. É? É palavras completamente diferentes, mas era o que ele entendia, o som. Aí falava. Aí os brasileiros pensaram. Ah, o que tá no barril, os alemães chamam de chope. E servia na torneira e ficou chope. Mas é, na Alemanha, isso quer dizer uma caneca de 500 ml. Chope. Uma caneca de 500 ml. E no Brasil tem chope de 300 ml. Que não é chope. Não é chope. É 300 ml que tem que ser pra chope. Tem que ser 500 ml. No Brasil tem um de 300 ml. Na Tolipa. Né? Mas é algo que não existe. Mas, agora eu vou... Negar tudo que eu já disse. Não existe tecnicamente. Tecnicamente falando, só existe cerveja. Ok? Chope é uma medida 500 ml, uma caneca de 500 ml. Tudo isso que eu expliquei, tecnicamente. Culturalmente, aí já muda tudo. Culturalmente, no Brasil, chope é o que tá no barril e é servido na torneira. Isso pras pessoas comuns, né? Que não entendem de cerveja, que não fazem cerveja. Que pra nós, cervejeiros, a gente sabe que não é isso. Que a IPA, que é servida na torneira, não é um chope, é uma IPA. Né? Mas, você chega num restaurante, olha o cardápio e diz. Eu vou querer um chope de 500 ml. Eu vou querer um chope de 300 ml. Você não vai falar com o garçom. Não, chope, eu quero uma cerveja de 300 ml da torneira. Não. Você vai falar. Ô, garçom, eu quero um chope de 300 ml. Algo que não existe. Duas vezes não existe. Porque pra ser chope tem que ser 500 ml. Não existe chope. Mas, né, de 300. Mas, você vai pedir dessa maneira. Porque a nossa cultura é assim. Então, no Brasil, existe chope sim. É o que é servido num restaurante, num barril. Já nas cervejarias, é servido só cerveja. Mas, se você tá num restaurante comum, você vai pedir cerveja ou chope. Agora, se você está numa cervejaria, você vai pedir só cerveja. Não importa se engarrafa ou torneira. Então, qual que é a moral da história? A moral da história é que não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença. Agora, é bom saber, né? Conhecimento é sempre bom. É bom saber, cara. É uma delícia saber das coisas. Mas, o fato de saber das coisas, você não precisa entrar em debate. Tipo, alguém chega e fala. Ah, vou tomar um chope. Igual aqui mesmo. Vem pessoas aqui e vê servindo da torneira. Hoje, elas estão vazias. Tá tudo vazio. Vê servindo da torneira e fala. Nossa, você fez um chope. É, fiz um chope. Toma aí. Tá gostoso? Tá gostoso? Que bom, cara. Você vai entrar em debate. Não, que isso não é chope. Tá de boa. O importante é tomar e achar bom. É ficar feliz. Mas, saber sempre é bom. Então, por que eu trouxe esse assunto? É um assunto sem importância? Não. Conhecimento nunca é falta de importância. Então, é isso. Por isso surgiu esse nome, chope. Tanto, que a Brahma surgiu em garrafas com o nome Brahmachope. Brahmachope. Nem é chope. Brahmachope. A palavra alemã abrasileirada. Brahmachope. E tá na garrafa. Agora ela lançou o chope Brahma em lata. Porque isso tudo faz parte de um marketing das empresas, né? E o nome chope no Brasil foi uma palavra que foi alemã, que foi a brasileirada. E se tornou sinônimo de cerveja que é servida em torneiras saindo direto do barril. Agora, não acredite que todo chope que você pede, em qualquer lugar, todos eles são não pasteurizados. É uma mentira. É pasteurizado sim. Só pela cor você vai ver que é pasteurizado e é filtrado. E não tem problema nenhum em ser, não. É só bom saber. Entendeu? É bom saber. Passa a não ter problema nenhum não ser, a partir do momento que você sabe que não é. Que se você não sabe, você tá sendo enganado. E se você tá sendo enganado, aí não tá nada bem. Aí não tá nada bem. Qualquer momento que eu estou sendo enganado, eita, as coisas não estão boas. Agora, a partir do momento que eu sei das coisas, tá tudo bem. Tá tudo bem, porque eu sei qual é. Quando você tem conhecimento, como você sabe o que tá acontecendo, opa, tá tudo bem. Tá tranquilo. Por isso é bom saber. Então, esse foi o vídeo de hoje, galera. Falando a diferença entre chope e cerveja. Relembrando qual é a diferença e qual é a diferença. Não tem. Por que não tem? Porque só existe cerveja. Não existe chope. Chope. Pesquisem. Pensando, o Marcão tá falando mentira. Pesquisem. Pesquisem. Não existe chope. É uma mentira. Chope é uma medida. Não tem a ver com o líquido. Não tem a ver com a cerveja. É uma medida. É uma medida. Um volume. 500ml. É uma caneca de 500ml. É um chope. Chope. Eu não sei a palavra. Eu não sei a pronúncia, gente. Entendeu? A pronúncia não é chope, não. É tipo chope. Chope. É uma caneca de 500ml. Entendeu? Se estiver cheia d'água, é um chope de água. É um chope de cerveja. Entendeu? É uma caneca. Uma medida. Por isso que na Oktoberfest tem uns canecão de 500ml. Entendeu? É a tradição deles. Eles tomam com esse canecão no fim do dia, mano. Sabe com esse canecão gigante? Não pode ser de um litro, não. É o de 500ml. Entendeu? É só isso que é chope. No Brasil virou chope, né? A brasileiramos. A gente é brasileira. Várias palavras americanas. A gente fala do nosso jeito e dá uma brasileirada. Isso é normal também. Faz parte da cultura. Não é feio isso, não. Isso é legal. Mas não existe. Continua não existindo. Mas não existe tecnicamente. Culturalmente, o nosso chope dos fins de semana continua valendo, inclusive os de 300. Bom? Sem dramas. Quero agradecer a todo mundo que comparece nesse canal, todo mundo que participa, pedindo aí perdão a vocês que os vídeos de receita não saíram. Vocês viram aí na nossa aba comunidade. Nós da Black House Beer estamos de luto porque perdemos o nosso pequeno gigante Shaolin, nosso mascote, nosso pet, né? Ficou 13 anos com a gente e se foi, quero agradecer a todas as mensagens de solidariedade lá na aba comunidade, né? Confortando nossos corações. Quero agradecer a todos. Então, por causa disso, minha esposa ficou muito afetada, está muito triste, eu também, todos nós aqui da família. Então, eu não fiz cerveja, né? Que aconteceu na quarta-feira, na quarta pra quinta, e eu não fiz cerveja. E provavelmente não vou fazer essa semana porque eu estou cuidando da esposa, estou cuidando da casa, mas em fevereiro começam nossos vídeos de produção de cerveja. Mas os vídeos aí que teóricos, de curiosidades, e da quinta da degustação, continua firme, normalmente, toda segunda e toda quinta. Tá bom? Eu quero agradecer a todos vocês, espero a contribuição, a compreensão de vocês, e tamo junto. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.